Ai, ai, tava de boa aqui porque os criminosos da cidade inteira foram detidos pelos Vingadores semana passada. Legal. Tá, agora eu vou ter que subir essas escadas porque a Arlequina tá me esperando ali em cima. Eu fiquei de terminar com ela porque o nosso namoro tá uma porcaria. Ela é uma namorada muito tóxica e pede pra eu parar de seguir todas as meninas do meu Instagram. Até as minhas amigas. Ah, isso é muito errado. É, galera, parece que o relacionamento do Homem-Aranha com a Arlequina não tá dando muito certo. Na aventura de hoje a gente vai verificar uma história muito louca, onde o Homem-Aranha vai morrer e depois ele vai ressuscitar como se fosse o Venom. E vamos ver como que essa história vai se desenrolar e como que isso vai acontecer. Mas antes de começar, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tem três vídeos todos os dias super legais pra vocês verem e bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer pra terminar com a sua namorada, né? Ai, ai, beleza. Olha, ela tá logo ali dançando. O que que ela tá fazendo? Ela tá dançando, uma doideira. Bem me quer, bom me quer, bem me quer, eu vou casar com o Homem-Aranha, vou casar. Ah, eu acho que não. Ah, meu amor, você chegou. Tô aqui pensando em você. Ó, você já parou de seguir aquelas garotas ridículas que eu pedi. Ah, tóxica! Na verdade... Ah, eu vou quebrar o seu celular, tá? Ah, na verdade... Desculpa, Alequina, mas eu não vou parar de seguir ninguém. Não, pera, olha aqui... Eu não vou parar... Ai, droga, não... Não, não me bate, não me bate, por favor, não me bate, ai... Tá, eu vou pensar no seu caso, ó. Acalmei, meu amor. Olha só, Alequina, eu não quero, não tô nem aí mais pra você. Você é muito tóxica, muito chata, não deixa eu fazer absolutamente nada. Fica me irritando toda hora, não deixa nem eu ficar na resenha com os meus amigos. Quer saber? Eu não quero terminar de uma vez por todas com você, Alequina. Você tá terminando comigo? Sim, de uma vez por todas. Eu não aceito isso, tá? O problema é seu, Ale, eu vou embora. Eu não estou terminando com você, vai. E olha aqui, ouça bem, tá? Ouça bem o que eu tô te falando. O quê? Você não pede por esperar. Ai, ai. O que será que ela quis dizer quando ela falou isso? Ah, eu não quero nem saber mais dessa Alequina. Mulher maluca, cara. Eu não posso namorar uma pessoa tão tóxica a esse ponto. Um relacionamento tem que ser uma coisa leve, uma coisa de boa. Eu tenho que ficar na paz com quem eu amo. Tomara que ela não chegue pelas costas e me mate. Ai, ai. Bom, ela é um pouco surtada, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Ai, ai. Se aquele Homem-Aranha acha que ele vai ficar solteiro, Aí, nas baladinhas, ele tá muito enganado, tá? Porque eu vou me vingar dele. Eu vou... Ai, olha essa faca. Olha como ela é boa. Eu vou... Eu vou fazer bem desse jeito nele. A hora que ele aparecer ali na rua, ele não pede por esperar. Homem-Aranha, não vai ficar solteiro. Essa mulher realmente é surtada. Até eu, que nem sou namorado, tô com medo dela. Ah, legal. Agora que eu tô solteiro, eu posso baixar o Tinder, marcar uns encontros e chamar umas acompanhantes pra sair comigo. Yes! Ai, ai. Vai ser muito legal conhecer gente nova. Eu tava precisando disso, quer saber? Ah! 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 E a sua solteirice, morto. Hahaha! Tchau, obrigado! Ah! Galera, o Homem-Aranha não morre pra qualquer facadinha de bosta, né? Ele já levou várias facadas na vida dele, mas essa facada parecia que tava com algum veneno anti-aranha. E daí acabou matando ele. Devia tá com SBP ou alguma coisa assim. Droga! Coitado do Homem-Aranha. E agora parece que deve ser a hora onde ele morre e volta sendo o Venom, né? Vamos ver aí. Ah! 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 Eu morri! Ah! 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 Quem me trouxe pro cemitério? Ah! Sou o Leio! Ah! Eu quem? Eu tô... Eu morri! Quem tá falando comigo? É! É o Venom! Hahaha! Leio! Eu só vi que é o Vagador! Ah! Não é possível! Não é possível! Então onde é que você tá, Velo? Onde é que você tá falando? Eu tô na sua cabeça, seu vagador! E agora você vai se juntar a mim! E nós vamos dominar nessa cidade e comer olhos, pulmões, pâncreas, tantas delícias em tão pouco tempo! Não! Eu sou um herói! Eu não posso comer pâncreas, seu maldito! Me tira daqui! Deixa eu morrer em paz, sua praga! Não! Nós temos que nos vingar! Temos que nos vingar com essas mulheres tóxicas que nos trouxeram até aqui onde ela é! A X-Venom também fez o mesmo comigo! Mal sabe ela que eu sou imortal! Hahaha! E agora? Nós podemos nos unir e nos vingar com as nossas ex-namoradas surtadas juntos! E quem disse que isso é problema meu? Eu não quero me juntar com você, seu vilão maldito! Não é isso que é seu maldito! Não! Não! Agora é hora do pão! Cadê aquela lambesgonha daquela arlequina? Ah, eu vou pegá-la e eu vou estraçalhar ela e depois jogar ela no esgoto como bosta! Bosta no esgoto! Hahaha! Aí, mulher! Que eu... Ai, malditos DNPCs! Eu tenho raiva de você! Sai dessa vez, seu vagabundo! Cretista! Sai! Acelera, Jesus! Agora, vamos atrás daquela maldita lãsbigoia maluca! Ah, arlequina! Porque eu vou atropelar ela e eu vou explodir ela no tanque de combustível! Hahaha! Ai, que delícia que é ser solteira! A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter acabado com o Homem-Aranha! Aquele bobinho! Haha! Achou que ia ficar solteiro! Ai, ai! Eu estou curtindo demais o meu dia! Nada e nem ninguém vai acabar com a minha paz! Ai, ai! Quer saber? Eu vou até entrar no mar! Lá, 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 lá! Lá, lá, lá! Coitada da Arlequina! Mal sabe o que está esperando ela, né, rapaziadinha? Haha! Cadê você, Arlequina? Eu já te encontrei aqui! Toma! É isso! Que susto! Ai, meu Deus! Corre! Sou eu, Homem-Aranha! E eu vou me vingar! Toma! Não! Como assim, Homem-Aranha? Eu matei o Homem-Aranha! O que você está falando, Venom? Você está muito louco! Agora eu voltei como Venom, Alequina! E eu vou me vingar com a minha arma de silêncio! Ai, acabou! Acabou a minha arma! Não! Toma! Toma! Para! Como assim? Eu matei o Homem-Aranha! Eu não posso acreditar nessas barbaridades que você está me falando! Eu estou falando a verdade! E agora você vai morrer! Não! Você precisa me provar que você é o Homem-Aranha! Toma! Lembra daquela vez que a gente comeu sushi na beira do mar! Eu odiei! Estava horrível! Estava estragado aquele sushi! Fui eu que fiz! Ah, droga! Então toma aqui! Ai! Não faz isso! Você caiu no chão! Ai, não! Não! Isso não acontece! Eu ganhei, maldita! E agora eu vou dominar o mundo! Caramba! Que loucura o desfecho desse vídeo, galera! Mas pelo menos o Homem-Aranha conseguiu se vingar da Alequina! Eu sei que a vingança nunca é plena! Matar alma e a envenena! Mas nesse sentido aí... Eu acho que ela mereceu! Ela matou o próprio namorado! Ela é completamente biruta da cabeça! Enfim! Tamo junto! Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo! Até a próxima! Tchau!